Do you speak English? O seu filho pode, pois o Centro Educacional Construindo o Saber agora também é bilingue, trazendo o selo International School. Seu filho em boas mãos, ensino bilingue, empreendedorismo e ética, agenda digital, você na web, educação financeira, musicalização, flauta doce, capoeira, xadrez, dança, horta, tudo isso e muito mais, agora sendo bilingue, trazendo o selo International School. Matrículas abertas. Acesse o site ccs.com.br ou ligue 3367 7695.